A CIDADE NO BRASIL 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 TIRAMIN TIRAMIN QUERO VER TUA MÃO TIRAMIN TIRAMIN QUERO LIBERTAÇÃO CHERA DESSE VALE QUERO A CIDADE NO BRASIL ME VER QUERO AÇA DE AQUA OH, SENHOR QUERO ESPAS COIMOS DAS COÇAS EM MIM Quero asas cháguas para subir Quero os pés com luz das forças em mim Eu quero te amido do vale Eu quero ver a tua paz em mim Eu quero me ver tua só Chega nesse vale Quero asas cháguas para subir Quero asas cháguas para subir Quero os pés com luz das forças em mim Quero asas cháguas para subir 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 Por amor Eu preciso Aprender o caminho Preciso, Senhor Todos os dias eu preciso, Senhor Fala comigo Como um pastor Que conduz o seu rebanho Eu desconheço outra voz Que não venha de ti Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso, eu quero Eu estou aqui para te ouvir, Senhor Eu sei que me falas Através de mim, não Deus fala Sei que me falas Quando dobro os joelhos em oração Sei que me falas Pela tua palavra Não falas comigo Até quando te calas Sempre te ouço, Senhor Eu te ouço, Senhor Tua voz me acalma Traz consolo ao meu coração Quando não sei que direção tomar Eu paro tudo pra te escutar Nada é mais importante Eu só quero te ouvir Falar Fala comigo Fala, Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso Aprender o caminho Do teu coração Fala comigo Fala comigo Como pastor Que conduz o seu rebanho Eu desconheço Outra voz Que não venha de ti Fala comigo, Senhor Eu preciso te ouvir Eu preciso Eu preciso te ouvir Oh, eu preciso tanto, Senhor Nessa noite eu quero ouvir a tua voz Aleluia Eu sempre te ouço Na tribulação Na tribulação Deus também fala pra você, querido Tua voz me acalma E traz consolo ao meu coração E quando não sei que direção tomar Fala tudo pra te escutar Nada é mais importante Eu só quero te ouvir Fala 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 Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso Aprender o caminho Do teu coração É Deus Fala 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 Como pastor Que conduz o seu rebanho Eu desconheço outra voz que não tem nada de ti Eu nem quero ouvir Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Fala comigo, fala, Senhor Decidi te obedecer por amor Eu preciso aprender o caminho do teu coração É tudo que eu quero Fala comigo, como um pastor Que conduz o seu rebanho Eu desconheço outra voz que não tem nada de ti Eu desconheço Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir Meu querido, diga pra Deus o quanto você quer ouvir a voz dele nesse lugar Eu preciso te ouvir Oh, Senhor, a tua voz é um bom som de muitas águas Aleluia Fala comigo, Senhor Fala comigo, quero te ouvir, meu Deus Fala comigo, Senhor Eu preciso o quanto te ouvir Fala comigo, Senhor Todo dia, toda hora Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso te ouvir Eu preciso Tenha as mãos todos os santos nessa noite Todos os santos do Senhor Lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus É possível ser santo É possível ser separado É possível buscar a santificação Sem a qual Ninguém Verá o Senhor Aleluia Glória Glória a teu nome, Jesus Alvo Más que a neve Quero ser Pra te honrar Pra te agradar Diga pra te agradar Diga pra te agradar Diga pra te agradar E em santidade do ouvido Em todo o tempo Pois sou teu templo Renuncio Tudo que é impuro Renuncio 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 Minha carne Renuncio Renuncio O mundo E os sonhos que Não te glorificam Senhor Eu renuncio Por amor E por amor, Senhor Eu quero ser santo 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 Como santo és, Senhor Senhor Eu quero ser santo 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 Como santo és, Senhor Pra te agradar, meu Pai Aleluia Algo Mais que a neve Quero ser Pra te honrar Pra te honrar E te agradar Pra te agradar E em santidade Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Em todo o tempo Pois sou teu tempo Eu renuncio Renuncio Tudo que é impuro Renuncio A carne Renuncio Minha carne Renuncio O mundo E os sonhos Que Não te glorificam Senhor Eu renuncio Por amor Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Santo 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 Como santo és, Senhor Eu quero ser Eu quero ser Santo 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 Como santo és, como santo és, Senhor Oh, Senhor Esse é o nosso clamor Esse é o desejo do nosso coração Oh, Senhor Nós queremos ser Uma geração Santa Oh, Senhor Nós queremos ser Eu quero ser Santo 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 Como santo és, Senhor Eu quero ser Santo 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 Como santo és, como santo és, como santo és, Senhor Nós não nos conformamos com nada menos do que a santidade, Senhor Vamos cantar mais uma vez? Pega as suas mãos pros céus e diga, Senhor, eu quero essa santidade Eu quero, Senhor, essa proximidade contigo Eu quero ser Santo 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 Como santo és, Senhor Eu quero ser Santo Santo Como santo és, como santo és, Senhor Eu quero ser Como santo és, Senhor Como santo és, Senhor Senhor É assim que eu quero ser É assim que nós queremos ser, Senhor É assim que nós queremos ser, Senhor Buscar a santidade Buscar a face do Senhor A presença de Deus no nosso esconderijo E eu sei Que Deus proverá Cada milagre Que eu precisar Que eu precisar Subirei ao monte da adoração Pra oferecer ao Senhor Um sacrifício de louvor O melhor de mim quero dar Vou reconstruir meu altar Pedras Pedras que não quebrem jamais Pedras que resistam ao vento Pedras que resistam à chuva Porque na alegria Porque na alegria Ou na luta Eu vou louvar Eu vou, eu vou, eu vou louvar E o Cordeiro Onde está? Onde é que está a tua bênção? Jeová direi Deus proverá Aleluia Deus proverá Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar Deus proverá Declar Declar é Deus proverá Deus proverá Eu sempre tenho uma resposta pra quem clamar Deus proverá Deus proverá Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele sempre tem uma resposta pra quem clamar Jesus não foi sacrificado em mão Não, 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 não O meu Deus tem solução pra tu Apreta o teu problema Em suas mãos Oh, segura na mão de Deus aí onde você está A mão do Senhor está sentida nessa noite sobre a tua vida Ele se importa com o teu problema Freia O melhor O que é o meu Deus? O que é o meu Deus? Que é o meu Deus? Eu quero te dar, Senhor Vou reconstruir meu altar Pedras que não pedrem jamais Pedras que resistam ao lento Pedras que resistam a chuva Por que na alegria ou na luz O que você vai fazer? Eu vou louvar Eu vou louvar E o cordeiro onde está Jeová, girei Vamos profetizar juntos, erguem as suas mãos E declare em alto e bom som Por que você crê? Deus poderá Eu sei que o meu Deus poderá Minha vida, minha casa, Deus poderá Estão no altar do Senhor Deus poderá Eu acredito Que Ele sempre tem uma resposta Pra quem te amar O meu problema O teu problema Deus poderá Deus poderá Minha vida, minha casa, Deus poderá Já estou no altar Deus poderá Deus poderá Eu sei, Senhor Ele sempre tem uma resposta Pra quem te amar Jesus não foi sacrificado É por nós O meu Deus tem solução pra tudo Em Suas mãos Em Suas mãos Em Suas mãos Aleluia Aleluia Quando nós temos essa intimidade com Deus Nós entendemos que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Não se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Pois será plantada Como árvore plantada Junto aos titeiros de águas Que dão seu fruto na estação própria E tudo o que fizer prosperará Bem-aventurado aquele Que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta com escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E nela pensa de manhã até o sol É como árvore plantada com ribeiros por perto Suas folhas não caem E tudo o que fizer vai dar certo Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus Eu vou achar descanso nos caminhos seus Eu vou me acertar em sua mesa e comer Até me faltar de sua glória Prazer, eu quero ter na lei que Deus me dá Pensar nela de dia até que o sol se vá Eu sou como uma árvore plantada Junto a ribeiros de hadas Então declare! E tudo o que eu fizer nessa vida Verei prosperar Eu verei sim! Aleluia! Bem-aventurado aquele Que não anda segundo o conselho dos ímpios E nem se detém Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta com escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E nela pensa de manhã até o sol se pôr É como árvore plantada com ribeiros por perto Suas folhas não caem E tudo o que fizer vai dar certo Eu vou buscar conselhos de trás Eu vou sim! Eu vou achar descanso nos caminhos seus Eu vou me acertar em sua mesa e comer Até me faltar de sua glória Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá Pensar nela de dia até que o sol se vá Eu sou como uma árvore plantada Junto a ribeiros de hadas E tudo o que eu fizer nessa vida Eu vou buscar conselhos nos braços de Deus Eu vou achar descanso nos caminhos seus Eu vou me acertar em sua mesa e comer Até me faltar de sua glória Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá Pensar nela de dia até que o sol se vá Eu sou como uma árvore plantada Junto a ribeiros de água E tudo o que eu fizer nessa vida Eu vou buscar conselhos de água É pra você É pra você essa palavra hoje Declare comigo E tudo o que eu fizer nessa vida Eu vou buscar conselhos de água Aleluia Aleluia Como é bom estar no meio de tantos adoradores Eu quero que você glorifique ao Senhor junto com a gente Glorifique pelas suas vitórias Mas glorifique também pelas batalhas Porque elas te levam pra mais perto do Senhor Aleluia Senhor meu Deus Eu não entendo tudo o que acontece A minha fé às vezes esmorece E dá vontade de voltar atrás Senhor meu Deus Eu quero forças pra aceitar com fé Tua vontade ainda ficar de pé Quando o dia mau me atacar Eu posso enfrentar Momentos de dor Mas isso não vai Não vai Não vai Calar meu louvor Vou glorificar Sorrindo Vou glorificar Cantando Cantando Vejo a mão de Deus Cantando Mesmo quando estou Chorando 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 Vem colher as nossas lágrimas nessa noite Eu posso encantar Eu posso sonhar Momentos de dor Você pode Você pode dizer Mas isso Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Calar meu louvor Vou glorificar Vou glorificar Sorrindo Cantando 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 Vejo a mão de Deus Vejo a mão de Deus Agindo Mesmo quando estou Mesmo quando estou Mesmo quando estou Mesmo quando estou chorando Mesmo quando estou chorando Chorando E o seu coração pertence ao Senhor Mesmo você que está aí me ouvindo na sua casa O seu coração pertence ao Senhor Você nasceu pra ser de Deus Pra ser o templo do Espírito Santo Senhor Quero entender Teus caminhos E reconhecer Tua voz Quando falares comigo, Senhor Não permita que eu seja vencido Pelas tentações que assolam O mundo onde eu vivo Quero beber dessa fonte E me alimentar da palavra Sob Tuas asas se esconde Todo que ama Tua casa Eu amo estar na casa de Deus A Ele o melhor dos dias meus Eu amo dizer Te adoro, Senhor Te entrego o melhor do meu louvor Eu amo estar Na casa de Deus A Ele o melhor dos dias meus Eu amo dizer Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor Te entrego o melhor do meu louvor Recebe, Senhor Nosso louvor Senhor Quero entender os mistérios Que estão guardados em Ti E queres revelar a mim Senhor Abençoar a minha família Abençoar a minha família E eu viveremos Viveremos para te servir Quero beber dessa fonte E me alimentar da palavra Sob Tuas asas se esconde Todo que ama Tua casa Eu amo estar Na casa de Deus A Ele o melhor dos dias meus Eu amo dizer Te adoro, Senhor Te entrego o melhor do meu louvor Eu amo estar Na casa de Deus A Ele o melhor dos dias meus Eu amo dizer Te adoro, Senhor Te entrego o melhor do meu louvor Toda honra é Tua, Senhor Toda honra, toda glória Majestade e louvor A Jesus, meu Salvador Que levou sobre si Minha culpa, minha dor Santo, Santo é o Senhor Toda honra, toda glória Majestade e louvor A Jesus, meu Salvador Que levou sobre si Minha culpa, minha dor Santo, Santo é o Senhor Aleluia Eu amo estar Na casa de Deus A Ele o melhor dos dias meus Eu amo dizer 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 Eu amo estar Na Tua casa, Senhor A Ele o melhor dos dias meus Eu amo dizer Eu amo dizer Eu amo dizer Eu amo dizer Te adoro, Senhor Te entrego o melhor do meu louvor Recebe, Senhor Recebe, Senhor O meu louvor Recebe Nesse lugar Será que será que eu vou perecer? Será que eu vou perecer? Eu amo dizer Lembro Lembro Que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer Que amanhã vai ser bem melhor Só por que estás comigo eu posso cantar Eu acredito que eu não vou não tragar Só por que estás comigo eu posso cantar Já tenho fé pra descansar Mas não deixe eu clamar Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Eu sei que eu não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Eu declaro Só por que estás comigo eu posso cantar Eu acredito que eu não vou não tragar Só por que estás comigo eu posso cantar Você tão bem forte Já tenho fé pra descansar Nas ondas de Brahma Sim, eu posso clamar Eu posso cantar Mestre, vem me ajudar Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e finaliza a confiança? Quem é esse? Jesus Jesus Esse nome toda língua confessa Jesus Oh, todas as melhores se dobrar Teu nome é Jesus Pra te adorar Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Jesus Até o vento se calma Até o vento se calma Pra ouvir tua voz Eu posso clamar Eu acredito que eu não vou não tragar Eu sei, Senhor Eu não vou não tragar Só por que eu sei Que tu estás comigo Eu posso cantar Aleluia Já tenho fé pra descansar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de Brahma Sim, eu posso clamar Eu posso sim Mestre, vem me ajudar Eu acredito a Deus Que eu não vou não tragar Nenhuma tempestade Vai me derrotar Aleluia Eu posso sim Eu posso clamar Eu tenho fé pra descansar em Ti Nas ondas de Brahma Sim, eu posso clamar Aleluia Vem me ajudar Vem, Senhor Vem me ajudar Vem, Senhor Oh, vem, oh, vem Vem me ajudar Aleluia, Senhor Nós sabemos que o nosso clamor já tem chegado até o outro mundo Mas eu quero dizer algo de muito especial pra você Muito especial Aconteceram alguns terremotos espirituais E esses terremotos mudaram as histórias Abalaram os cerces, quebraram cadeias E é por isso que eu posso compartilhar livremente com você E dizer, receba o terremoto de Deus no seu coração Seja qual for o teu problema, amigo Eu te convido a adorar comigo Porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar A prisão não é eterna, vai passar E quem crê jamais desiste de cantar Porque toda vez que uma canção é transformada em oração Um terremoto vem anunciar Ele vem Que sempre vale a pena adorar O terremoto vai acontecer aqui E as cadeias que me cercam vão cair Quando não há o que fazer E é muito forte a minha dor E é muito forte a minha dor Levanto as mãos do céu E louvo ao Senhor A meia-noite cantarei A meia-noite cantarei Uma canção Eu cantarei Tão alto que os prisioneiros Corvirão Um terremoto vai acontecer E o inimigo vai cair Porque na parte da bênção Onde há A coração E essa noite Cadê-se também Será que é próprio Senhor Eu declaro Pega as suas mãos e cante mais uma vez Aleluia Adore o Senhor, adore Aleluia 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 O terremoto vai acontecer aqui Eu creio, eu creio E as cadeias que me sentam vão cair Quando não há o que fazer E é muito forte a minha dor Levanto as mãos pro céu E louvo ao Senhor Eu te adoro, ó Deus Meia-noite cantarei Eu te adoro, ó Deus Pra ti, Senhor Só pra ti Tão alto que os prisioneiros Ouvirão O terremoto vai acontecer E o inimigo vai cair Porque não há cadeias onde dá Adoração Porque não há cadeias onde dá Porque não há cadeias onde dá Adoração Adoração Não há cadeias onde dá 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 Eu sei, Senhor Hoje há adoração Quero produzir ternura No teu coração No teu coração, Senhor Quero comover-te com uma canção de amor Quero te adorar, seja onde for Sei que o teu olhar Sei que o teu olhar já me alcançou Hoje eu te faço carinho com o meu louvor Quero que os meus filhos saibam que eu sou Eu quero Aleluia E que através de mim Eles conheçam o teu cuidado Quero ser exemplo nessa geração Atrair pra ti Atrair pra ti uma multidão De que? De seguidores sedentos da tua unção Oh, aleluia Porque, Senhor, eu te amo de coração Senhor, eu te amo Te amo Te amo Te amo Senhor, eu te amo Te amo Te amo Te amo Quero tocar Tua passe Ser mergulhado Na tua unção Porque, Senhor, eu te amo de coração Oh, aleluia Oh, aleluia Jesus, eu te amo Eu te amo mais do que tudo nessa vida, Pai Quero que os meus filhos saibam Mateus e Lucas Eu quero que eles saibam Como Deus me ama E que através de mim Eles conheçam o teu cuidado Quero ser exemplo Quero ser exemplo Dessa geração Atrair pra ti uma multidão De seguidores De seguidores sedentos da tua unção Oh, aleluia Oh, aleluia Porque, Senhor Eu te amo de coração Oh, diga bem forte pra ele Senhor, eu te amo Te amo Te amo Eu te amo Senhor Senhor, eu te amo Te amo Te amo Quero encontrar Tua passe Ser mergulhado Na tua unção O que, Senhor O que, Senhor Eu te amo Eu te amo Oh, eu te amo Senhor Eu declaro meu amor a ti Nessa noite Eu te amo mais do que A minha família Mais do que o meu marinho Mais do que os meus filhos Mais do que tudo que eu possa ter ou imaginar Eu te amo, Senhor Senhor Eu te amo Te amo Te amo Eu te amo, Senhor Senhor Eu te amo Eu te amo Te amo Te amo Quero tocar Tua passe Ser mergulhado Na tua unção Porque, Senhor Porque, Senhor Eu te amo De coração De coração Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vem encher-me Ó Espírito De Deus Ministrará Minha vida Teu querer Já sinto Teu poder Tua graça Teu poder O fluir da Tua presença Em meu viver Vem encher-me Ó Espírito Ó Espírito De Deus Ministrará Minha vida Ao Teu querer Hum Hum Renova Meu coração Consolador Com Tua unção E manifesta A alegria Da comunhão Oh Oh Espírito Santo Vem encher-me Oh Oh Com Tua presença Saciável Saciável ser Nas Tuas asas Vou volar Nos Teus rios Mergulhar Mergulhar Se encher-me Até transbordar Vamos cantar juntos Vem encher-me Ó Espírito De Deus Vem encher-nos, Senhor Vem encher-me Vem encher-me Essa geração Do Teu poder Vem, Senhor levantar homens e mulheres Nesse Brasil Ó, Senhor Nós queremos o Senhor Estar na Teu presença Já sinto Que eu morrer Tua graça, Teu poder O fluir da Tua presença em meu viver Espírito Santo Vem encher-me Com Tua presença saciar meu ser Nas Tuas asas vou voar Nos Teus brilhos mergulhar Vem encher-me Até transbordar Nas Tuas asas vou voar Nos Teus rios Mergulhar Mergulhar Vem encher-me Até transbordar Vem encher-me Até transbordar Pai, Senhor Vem encher-me Até transbordar Enche-nos, Senhor Enche-nos, Senhor Com mais poder O Senhor é bom Quero de você Aleluia O Senhor é bom Aleluia Ele é fiel Sua misericórdia Não tem fim Com Seu sangue Me purificou Sua morte Me justificou Aleluia Aleluia O Senhor é bom Aleluia O Senhor é bom Aleluia O Senhor é bom O Senhor é bom Ele é fiel Ele é fiel Sua misericórdia Não tem fim Não tem fim Com Seu sangue O que? Me purificou Sua morte Me justificou Aleluia O Senhor é fiel O Senhor é fiel É fiel É fiel Vamos repetir Eu estou alegre Estou alegre Com Jesus Estou alegre Com Jesus Estou Estou Libre Com Jesus Estou Estou Livre Livre da modaça, que calava minha voz, livre para te adorar, glorificar teu nome, livre para bem dizer, por quê, por quê? Pois fui salvo pelo sangue, esse sangue tem poder, aleluia, o Senhor é bom, aleluia, Ele é fiel, sua misericórdia não tem fim, não tem fim. Com seu sangue me purificou, sua morte me justificou, aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom, Jesus é bom, Ele é bom, Ele é bom. Aleluia, o Senhor é bom Aleluia, Ele é fiel Sua misericórdia não tem fim Não tem fim, não tem fim, não Com Seu sangue, me purificou Sua morte, me justificou Aleluia, o Senhor é bom Aleluia, o Senhor Oh, glória a Deus Aleluia Eu quero te adorar, Senhor Há uma vontade em mim de adorar o Senhor Há uma vontade em mim de exaltar o Seu nome E quando isso acontece, não quero mais parar As mãos se levantam, meu corpo quer pular Ah, que vontade de adorar Agora, Deus, querido Ah, que vontade em mim de adorar Ah, eu te amo, meu Senhor Eu pra sempre vou te amar Ah, há uma vontade em mim de adorar Ah, eu te amo, meu Senhor Eu pra sempre vou te amar Ah, eu pra sempre vou te amar Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo, meu amor Quando eu estou na batalha Eu preciso adorar Quem tá na batalha aqui? Quando eu recebo vitória Eu preciso O Senhor te deu vitória Adore E quando isso acontece, não quero mais parar As mãos se levantam, meu corpo quer pular Ah, que vontade de adorar Agora, Deus, eu já vou Ah, há uma vontade em mim de adorar Ah, eu te amo, meu Senhor Eu pra sempre vou te amar Ah, há uma vontade em mim de adorar Ah, há uma vontade em mim de adorar Eu te amo, meu Senhor Eu pra sempre vou te amar Esse é o dia que o Senhor me deu Eu quero adorar Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar, quero adorar Os homens Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar, quero adorar As mulheres Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar, quero adorar Esse é o dia que o Senhor me deu Que vontade de adorar, que vontade de adorar Oh, 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 oh Há uma vontade em mim de adorar Eu te amo Vou dar mais uma chance, hein? Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar Só os adoradores homens Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar Quero adorar Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar, quero adorar Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar Quero adorar Há uma vontade em mim de 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 adorar Eu te amo, meu Senhor E pra sempre vou te amar Pra sempre, Senhor Independente das circunstâncias O meu amor é teu, Senhor Aleluia Receba a adoração da tua igreja Desse povo que é livre pra te adorar Aleluia Glória a Deus E a sua vida Obrigado.